Aqui eu contei uma história a respeito do carro, né? Eu vou contar de novo. Aliás, eu teria muitas histórias para poder contar. Porque a mecânica quântica é algo que é prático na minha vida. E o que eu venho desenvolvendo com esse trabalho aqui da mecânica quântica é trazer essa praticidade para a vida de vocês também. Então, vocês também podem já aplicar isso. E uma coisa que eu reforço muito é o teu contato direto com a centelha, né? Depois que você ter o contato, aí você sabe como funcionam as coisas na realidade. Mas deixa eu contar a história do carro, que é uma das histórias, né? De várias histórias. Que eu já contei aqui na live. Eu fui desenguiçar um amigo, em Nova Iguaçu. E aí eu entendo um pouquinho de mecânica. Ela estava mexendo, mexendo. E nada de o carro pegar. E aí a gente já estava quase desistindo. E aí eu lembrei, né? Eu lembrei assim, nossa, por que você não colapsa a função de onda, né? Sabe? Naquela corrida do dia a dia, você até esquece. Aí eu lembro que eu olhei para o céu assim, o carro estava aqui. Aí eu olhei para o céu assim e falei, ó, agora é contigo. Falei assim mesmo. Aí eu falei, Leandro, meu amigo, né? Liga, entra dentro do carro. Eu ligo o carro para a gente ir embora para casa. Assim mesmo que eu falei. Ele me olhou assim com o olho arregalado, sabe? Eu falei assim, liga aí para a gente ir embora para casa. E já fechei o capuz e já estava entrando no meu carro. E aí quando eu escuto ele virando o carro, o carro pegou. Né? Aí ele me agradeceu. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para o céu e agradecer. Falei, muito obrigado. E ali pedi para poder me levar em segurança. Uma coisa que vocês não sabem dessa história é que é o seguinte. Eu moro no Rio de Janeiro. Né? Agora vem a cereja do morro em prática. Não sei se vocês sabem dessa parte. Eu moro no Rio de Janeiro. Vocês sabem que aqui no Rio de Janeiro a criminalidade é muito grande, né? E vocês viram, infelizmente, né? Eu falo isso com muita tristeza. O que aconteceu é aquele carro, né? Que foi alvejado pelos militares ali próximo a Deodoro. Não sei se vocês lembram disso, né? Então, naquele dia foi que aconteceu isso. Eu estava voltando e o evento aconteceu minutos antes de eu passar ali. Eu cheguei a escutar os tiros. Só que aí que tá, pessoal. Quando eu saí de lá, eu pedi proteção. Uma coisa que... Depois que você tem um contato, pessoal, vocês devem manter o contato direto o tempo todo com a centelha divina. Que está dentro de você. Não é algo fora. Já está dentro de você. Então, saibam que você, ao sair da sua casa, ao fazer qualquer coisa, você pode pedir proteção. Essa proteção está com você. Basta você decidir ou não ter a proteção. É que nem o exemplo muito bem dado pelo professor Hélio, que fala, você pode sair de carro com o GPS desligado. O GPS já existe. Ele está ali dentro do teu carro. Mas você decide ligar ou não para ele poder te guiar. Então, quando você sai da sua casa, ou sai para fazer qualquer coisa, você pode pedir proteção. Se você não pede, se você não sabe nem que isso existe, então, as coisas acontecem se você ficar livre. Há qualquer sorte de coisas ruins que podem acontecer com você. E as pessoas, a centelha divina, que poderiam te proteger, e as pessoas que te ajudam, ficam só te observando. Ficam só como observador. Não podendo atuar em nada. Agora, se você pede proteção, essa energia pode manipular o que quiser dentro dessa dimensão aqui para poder te proteger, para que aquilo não aconteça naquele momento com você. E foi justamente o que aconteceu comigo, porque eu tinha acabado de escutar os tiros e logo depois eu passei por ali. Eu passei ali e acabei de ver a cena. Cheguei a ver a pessoa lá, infelizmente morta, e acabaram de ver. Passei de carro e nada me aconteceu. Estava lá uma corrida dos militares, o pessoal correndo e tal, e eu passei ali e passei como se fosse uma coisa inerte, como se estivesse totalmente invisível. Ninguém nem olhou para o meu carro. Aí eu falei assim, aí cheguei em casa, a gente chegou super bem, foi super tranquilo. Aí eu agradeci, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado mesmo. Então, o que eu falo? Essas coisas da mecânica quântica, elas têm que ser práticas na sua vida. Você deve fazer isso todos os dias. E a coisa para a gente poder colapsar, a função de onda, desse universo de possibilidades que estão aí disponíveis para a gente, você deve agir e deve pensar e falar e sentir como se as coisas já tivessem acontecido. Entendeu? Olha só, quando eu falei para ele, liga o carro e vamos embora, se eu tivesse por um segundo a dúvida, tipo assim, não, não vou falar isso porque pode ser que não funcione. Você acha que o carro ia ligar? Logicamente que não, logicamente que o carro não ia ligar. Então, você precisa ter 100% de certeza. E aí, aconteceu um fato, eu estou contando essas histórias, pessoal, para poder, mais na frente, no nosso devagar aqui da live, o nosso caminho da nossa live aqui, eu chegar no ponto onde eu quero chegar. Eu só quero, só para poder abrir a mente de vocês. Vou contar mais uma história. Eu estava na oficina mecânica, eu tenho uma amizade, é muito grande, com o mecânico, o cara que mexe no meu carro, o Jim, e ele é evangélico. Então, ele está sempre falando de Deus e tal, muito bacana. E eu até falei para ele, colapsei lá a função de onda que a oficina dele é para esperar e agora a oficina dele está lotada, assim, de carro. Eu falei para ele assim, Jim, vou falar uma coisa para você. Você crê 100%, você crê 100% que a sua oficina vai encher, então essa semana vai estar cheia para você. Eu estou falando para você que vai estar. E pensei em outra coisa, a oficina está cheia. Mas essa não é a história que eu quero contar, não. Aí, eu estava, ele estava mexendo no carro, estava mexendo no meu carro, aí chegou uma outra pessoa da família dele, até, e chegou uma outra pessoa. Ele estava falando de Deus, eu estou só escutando e tal. E ele sempre gosta de falar. Aí, chegou uma outra pessoa que não acredita, né? Eu não sei se ele é ateu, eu não sei qual é. Mas aconteceu um certo atrito, né? Então, o mecânico estava mexendo e ele não briga, não, porque os dois até são amigos, são conhecidos. Mas rolou uma certa troca de ideias ali, que não acredita, aí um ficou criticando a igreja do outro e tal, e veio uma frequência muito ruim, né? Mas aí, o lance mais importante foi o seguinte, esse terceira pessoa, que era familiar do mecânico, falou assim, ó, a gente tem que tomar cuidado, quando a gente fala, tem pessoas que não, que não querem escutar, a gente tem que respeitar. Aí, eu até falei com ele, não, é verdade, até mesmo o Salvador, né? Jesus, quando chegou em certo lugar, falou, se você for num lugar e você não correr bem recebido, você limpa a sandália dos seus pés, nem deixa a poeira da sandália, você leva, você vai embora. E aí, eu concordei com ele, mas logo depois, depois que o cara foi embora, ele falou assim, ó, a gente também tem que tomar cuidado, porque se a gente fala que Deus faz aquilo, Deus faz aquilo, aí amanhã, depois, você fica mal, essa mesma pessoa vai vir te apontar o dedo. Aí, eu falei assim, aí que você se engana, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você, se a pessoa, ela tem 100% de certeza, ela conhece quem é o Criador, e ela entende realmente, ela realmente conhece o Criador dentro de si, ela não tem medo nenhum de falar esse tipo de palavra, sabe por quê? Porque ela nunca vai estar numa condição abaixo. Quem pensa em falar do Criador, de Deus, seja lá o nome que for, pra alguém com medo de amanhã ou depois der errado, ou alguém vir te criticar, é porque, na verdade, duvida, não teve um contato direto. E eu falei isso pra ele, aí ele ficou olhando assim com, sabe, aquilo impactou. E eu entendi isso até há pouco tempo, porque, porque o que acontece? Eu tenho um amigo meu, que mora na vila do lado, e ele é uma pessoa que duvida muito e tal, uma pessoa cheia de conflitos na mente, mas super gente boa, né? Até frequenta igreja também e tal, mas ele é assim, ah, porque comigo não dá certo, porque aqui fica colapsando a função de homem o tempo todo, sem dúvida, né? E acabou com as coisas dele todas emboladas. Aí eu tava na casa dele, resolvi falar, né? Resolvi falar, eu falei assim, pô, vou te dizer uma coisa, é justamente por você pensar assim que a sua realidade tá desse jeito. Aí comecei a explicar pra ele, eu falei, a gente é que cria a nossa realidade, você não aprendeu lá com o centurião? O centurião falou, não, não precisa, sei que você falar uma palavra já tá resolvido. E eu pergunto pra você, meu amigo, quem foi que criou, quem foi que curou o criado dele? Foi o Jesus? Ou foi o próprio centurião? Ele falou, foi o próprio centurião. Então, o próprio salvador falou, vós são os deuses, ele já deu toda a capacidade pra você. Por que que você ainda duvida tanto? A realidade era construída de acordo com a forma que você pensa. Aí comecei a falar, a explicar pra ele. Aí ele até, se emocionou e tal, mas sabe uma coisa que aconteceu comigo? Isso foi natural, isso foi natural, porque esse contato que eu tive com a centelha de entender, não tem muito tempo. Porque antes eu estudava de mecânica quântica, mas até tinha certo receio de falar com as pessoas, né? E dessa vez eu falei natural. E eu não tinha medo de amanhã ou depois acontecer de repente alguma coisa errada e a pessoa apontar. Aí eu entendi que o fato de eu não ter medo mais de falar sobre essas coisas é porque eu conheci. E quando você conhece, você não duvida mais. Aí eu entendi, eu falei, caramba, eu não duvido mais. É por isso que eu consigo falar dessa forma natural. E a gente acha que as coisas não vão dar resultado, que a gente fala, né? Muitas das vezes, né? Pessoal, eu fiquei emocionado porque aconteceu, porque a história é um pouquinho grande, mas eu não vou me estender, porque ele estava preso com a história do carro e tal. E eu falei pra ele, falei, você deve soltar tudo. Não deve se preocupar. Entendeu? Deve soltar, porque se você ficar preso a uma coisa, ah, não, mas eu podia vender assim, porque assim, eu ganho. Quando você ficar preso a coisas pequenininhas, né? Quando você ficar preso a coisas pequenininhas, você está fechando o teu cerco para várias outras coisas maior. Eu falei assim, o Deus que te criou, o Deus, o Deus, ele é dono do universo, ele pode te dar o que você quiser. Eu falei, se você fosse milionário hoje, você ia estar se preocupando com isso, com esse detalhezinho? Será que você agiria dessa mesma forma? Provavelmente não. Então, como é que você, como é que você quer ter um resultado diferente, se você está tendo essas ações ainda? Você precisa agir de uma forma diferente para ter resultado diferente. Aquela frase, se você continuar fazendo aquilo que você sempre fez, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. mas para isso, pessoal, o que eu te falei, às vezes, a mudança de vida é uma solução amarga. Às vezes, a mudança que você quer, com os pedidos que você quer, ainda não vieram, porque você ainda não está disposto ainda a passar pelo aquele período, talvez de turbulência, ter catarse. Não quer sair da zona de conforto. Como é que, por exemplo, você faz os seus pedidos, ah, colapsei isso, colapsei aquilo, e você quer continuar fazendo a mesma coisa. Você acha que, por exemplo, você colapsou na segunda-feira, às nove horas da manhã, às nove e um, você vai pensar em fazer a mesma coisa, que você sempre fez há dez, vinte anos atrás, errado. Às nove e um, já tem que estar outro pensamento, outro tipo de atitude. Às vezes, uma mudança de 180 graus. Às vezes, o universo já está falando isso com você, mora tempão, e você ainda está aí, relutante, duvidando. Pessoal, não existe atitudes erradas. Tudo é para o nosso crescimento, só existe atitudes certas. E é isso que eu estava explicando para ele. Tipo assim, por incrível que pareça, se amanhã ou depois, você sai daqui do carro, sai de carro, e apreende o teu carro para o teu documento estar errado, acredite se quiser, isso é para o teu crescimento. Então, você não tem mais medo, porque tudo é para o teu crescimento, tudo é para o teu bem, você pode ter certeza disso. E aí, olha só, aí, essa semana, eu estava com... E aí, cara, a questão do carro, eu falei, cara, peguei o carro, peguei as peças, estou vendendo, estou me desfazendo de tudo, não quero mais saber. E aí, eu fiquei assim, caramba, deu resultado, mas sabe por que deu resultado? Porque em algum segundo só, olha só como é que é forte esse interior de vida, em algum segundo, no momento que eu estava falando, ele deve ter dado uma pausa nos pensamentos dele. Quando ele deu aquela pausa, o universo desceu, rápido, tipo que desentupiu, é tipo tirar o pé da mangueira, imagina uma mangueira que é sair água, você dá para o pé, é tipo assim, você tirou o pé, agora passou. E esse simples gotejamento do universo fez essa mudança nele. aí, coisas que estavam acontecendo com relação à família, como esposa, porque estava criticando cada negócio do carro, ele não querendo ouvir, já era cumprido, agora ficou tudo resolvido. Aí eu fiquei assim, tipo, emocionado, eu falei, caramba, uns minutos ali que eu dediquei falando uma coisa, transformou a vida dele. Eu falei assim, aí depois, depois eu quero encontrar com ele, que eu vou dar a última, a última fala para ele, falar assim, ó, agora, daqui para frente, é só você escolher aquilo que você quer. o que você quiser fazer. Só você escolher e você agir, mesmo antes, se você não recebeu, pessoal, a técnica é essa, é você agir, mesmo antes de ter recebido. Por isso que eu convido a vocês, vocês ainda que não tiveram, que não conseguiram fazer a técnica da carta que eu orientei para vocês, você que ainda não sabe exatamente como, como você, o que você quer, você que ainda não sabe como você sair dessa situação, pessoal, você que ainda tem essa dúvida, primeiramente, faça a meditação, olha só o que eu estou falando para vocês, eu estou te dando a receita de bolo para vocês, faça uma meditação, não precisa, não precisa nem de frequência, aliás, tem um monte de frequência aqui que facilita, mas não precisa nem de frequência, faça uma meditação só com você mesmo, tá? E tente, pessoal, tente uma vez por todas sentir a centelha de vocês, dentro de vocês, o dia que vocês sentirem a centelha dentro de vocês, tudo vai mudar na sua vida, vai dar um salto muito grande, muito, e para isso, para isso, pessoal, também é fundamental que você mantenha o Estado, deixa eu dar uma outra dica para vocês, que muita gente fala assim, Tchau, olha só, quando eu estou escutando aqui, por exemplo, você falando, quando eu estou vendo uma palestra do professor Alicouto, eu me encho de energia, mas vai passando os dias e parece que eu, eu parece que eu, parece, perdão, eu falo rápido, perdão pessoal, às vezes eu pronuncio as palavras erradas que eu falo, eu penso muito rápido, parece que eu, que eu, parece que eu perco, parece que eu duvido, parece que eu perco essa força, né, vou dar uma dica para vocês como você vai resolver isso, pessoal, as coisas são mais fáceis do que a gente imagina, o Salvador deu uma dica para todo mundo, o meu fardo é leve, quando existia lá no passado a lei de Moisés, com várias leis e tal, o Salvador, que era Jesus, falou assim, ama só o teu próximo e o Senhor teu Deus, e só deu dois mandamentos, mais nada, porque, o Senhor teu Deus,